Música Seja bem-vindo ao canal GVT Eu sou o Jorge Fonseca e no passeio de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Parque do Barigui que é uma joia aqui da cidade de Curitiba E se você é novo aqui no canal GVT, antes de se inscrever, primeiro assista esse vídeo até o fim Vê se você gosta do estilo, das informações, da qualidade da produção E aí se você gostar, você já se inscreve e aproveita pra ativar o sininho de notificações E ficar sabendo quando os vídeos do canal GVT estiverem disponíveis pra você Coloca aquele joinha pra esse vídeo dar um up no Youtube E deixa nos comentários quais são as impressões sobre esse maravilhoso parque E sobre a cidade de Curitiba Então vamos comigo nesse passeio aqui pelo Parque Barigui Na cidade de Curitiba, no Paraná Música Música O Parque Barigui é um dos maiores e mais antigos parques urbanos da cidade de Curitiba Eu vou pedalar por um percurso de mais ou menos 9 km, saindo da fonte Jerusalém E dando uma volta no parque pela parte do lago e também pela parte do bosque Assista as playlists aqui do canal GVT Que você vai ver um pouquinho mais sobre a cidade de Curitiba Também tem outra cidade do país com esse mesmo passeio de bicicleta E passeios em carro, outros tipos de passeio Então dá uma olhadinha aqui nas playlists do canal GVT Música 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 Grande estrela aqui da cidade Música 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 Esse aqui é o BBC Barigui Business Center BBC, gostei do nome E olha que esses lindos aqui na frente Sempre com as lindas araucárias que enfeitam a cidade A gente já chegou aqui próximo a um terminal de ônibus Olha, tá saindo aqui o BRT Vermelhão de Curitiba Música 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 Esse aqui é o terminal Campina do Siqueira Que fica aqui no... Pra mim é o finalzinho dessa área chique Dos bairros bem... Dos prédios alinhados que a gente vai ver Música Música Dos prédios alinhados que a gente vai ver lá de dentro do parque Música A ponte da praça Frederico Ozanam Ozanam Música 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 E ali dá pra ter um pouco do panorama da cidade Música Que é super legal principalmente aqui do parque Barigui para onde a gente está indo agora Música Deixa eu voltar aqui Música 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 Fazendo o passeio O Ribeirão Shopping tem um vídeo relax indo até dentro do estacionamento do shopping Música 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 Você pode olhar aqui nas playlists do canal Música 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 Aqui no parque Barigui tem um lago enorme Música 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 no sentido horário para vocês poderem conhecer e também eu consegui mostrar o panorama da cidade bem bonito de lá da frente. Aqui tem uma ponte com o rio, provavelmente o rio Barigui, tem a represa, é onde faz a represa para poder manter toda essa água aqui. O sol está contra, mas é só até ali na frente já já eu vou ficar em uma posição que dá para ver bem legal, daqui já dá para ver a torre de televisão lá ao fundo, a torre de celular na verdade, a torre de observação da operadora de celular e o estacionamento do parque fica à esquerda, os carros param à esquerda. Hoje é um sábado, um movimento de parque bem tímido, não está frio e eu estou gravando nesse horário, o sol está aí contra, mas primeiro porque é o melhor horário para gravar o panorama que eu quero mostrar que é a linha do horizonte, o skyline da cidade. Segundo porque pela manhã, hoje foi um dia bem nublado e a previsão do tempo para essa semana inteira é de chuva, então não vai ter muito o que gravar durante a semana, mas eu vou liberando os vídeos do canal GVT. Aqui dentro do parque Barigui, além dos serviços de banheiro e as ciclovias, estacionamento, também tem um centro de exposições. E o centro de exposições do parque, ele fica aqui, tem o apoio do centro de eventos positivo. E na verdade vai ter também um evento que você vai ver aqui no canal japonês, um evento que você vai ver aqui no canal GVT, que é a exposição do Japão, né? O festival Imin Matsuri, festival do Japão. Olha que lindo esse panorama da cidade, visto daqui do lago do parque Barigui, eu ainda não acostumei com o nome. Barigui, porque são coisas novas que eu fui aprendendo aqui em Curitiba, eu estou conhecendo a cidade agora, sinto até um pouco de vergonha por ser brasileiro e não conhecer uma cidade tão bonita como essa. E eu vou agora um pouquinho ali nessa espécie de península que tem aqui, e o bom é que você vai conseguir ver esse panorama maravilhoso. E o bom é que você vai conseguir ver esse panorama maravilhoso. E o bom é que você vai conseguir ver esse panorama maravilhoso. E o bom é que você vai conseguir ver esse panorama maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 no bosque. Como eu falava, uma das coisas mais legais é que o bosque não tem muros nem grades, então é uma área pública aberta e lá na frente a gente vai ver a integração entre a rua lateral, ou seja, eu estou acostumado com um parque onde as ruas laterais são fechadas, tem uma rua, uma avenida que você pisa já sabe que está fora do parque. Aqui o parque ele tem algo específico, você tem uma rua, mas você sente que ainda está dentro do parque, é como se as casas estivessem dentro do parque, isso para mim é algo que transformou o parque em um lugar diferenciado, especial, e eu vou mostrar isso já já, quando a gente estiver lá na área já de retorno em volta do lago. Vou entrar aqui na parte do bosque, essa parte aqui do bosque eu já sei, porque eu já vim aqui no parque no final da tarde e eu sei que essa parte não tem iluminação, então é muito legal e é mais natural ainda. No meio das árvores tem umas araucárias aqui também. E aqui nas trilhas do bosque fica bem fechado, eu vou dar uma subidinha ali para poder ter uma ideia, porque eu também estou conhecendo, eu não cheguei a entrar aqui nessa área, mas eu vim até próximo, por isso eu consegui ver que aqui era bem fechada a mata. E a trilha vem terminar aqui no alto, onde tem um larguinho e mais um montão de bosque fechado. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acabou, não é mesmo? Então... Vamos lá que eu vou conseguir gravar tudo com esse sol lindo, porque tem nuvens enormes aqui em cima. Agora eu já estou na margem leste do parque. E aqui eu posso ilustrar o que eu havia comentado que as casas estão integradas, né? As ruas do entorno aqui, elas estão integradas ao parque, então o gramado do parque vai até a porta das casas. Todas elas têm muro, são normais, alguns muros disfarçados aí com o verde, que fica ótimo também. Mas tem casas muito lindas aqui, olha essas aqui, que belezuras. E lá atrás o panorama da cidade, que a gente já não consegue ver tão bem, porque o sol já desapareceu em algumas áreas. Mas essa zona aqui do lado leste do parque é bastante bonito também, é um pouco menor, um pouco mais curto entre o lago e o bairro. Logicamente que a ocupação urbana aconteceu, como em todo lugar do Brasil, e meio que afogou aí os espaços, mas dá pra gente desfrutar bastante. E toda essa zona, como eu falei, não tem calçada, tem uma rua ali de baixo tráfego. Existem duas avenidas muito grandes, uma de cada lado do parque, mas as ruas que cortam por dentro do parque, propriamente dito, são ruas bem tranquilas. Agora o sol deu uma escondidinha aí, mas eu espero que ele saia novamente, pelo menos pra eu gravar a abertura do vídeo, pra ficar uma coisa bem bonita. A GoPro tem a desvantagem, na verdade não só a GoPro, como qualquer dispositivo de gravação de imagens, que é a falta de luz, né? Porque as câmeras trabalham com a entrada da luz, então a falta da luz gera a diminuição na qualidade da imagem, gera a diminuição na qualidade das cores. Então eu preciso fazer um tratamento nas cores antes de editar o vídeo. E lá atrás a gente consegue ver já uma parte ao sul do parque, tem bastante edifícios altos, e ao leste do parque também tem. E você enxerga as ruas bem longe, as ruas são bem largas aqui em Curitiba, isso é muito legal. Meu Deus! Não é tudo! Não! Opa! Aqui tem várias famílias se divertindo e vou falar novamente. que casas, porque eu sou do Rio e as casas mais bonitas atualmente, elas estão escondidas em lugares que a gente não vê, que são lá no meio do escafundado da vargem grande, vargem pequena e logicamente dentro dos condomínios da Barra, que nem são casas tão bonitas. Olha o tanto de capivara, daqui deve ter umas 30, 50, fora as pequenininhas que eu não consigo ver, olha a quantidade, por sorte o sol se escondeu, dá para eu mostrar aí um pouco das capivaras ali do outro lado, elas estão de boa, desfrutando a capivara, que é um dos símbolos aqui de Curitiba, a cidade tem ela em vários lugares, assim desenhado, eles têm muito carinho por esse animal, assim como são os macaquinhos lá no Rio de Janeiro, se assim podemos dizer, apesar de não ser o nosso animal muito, ou os jacarés na zona oeste, né, lá em Jacarepaguá. Olha aqui as capivarinhas de novo, estão comendo um pouquinho de grama e elas entram na água, ficam cheias de lama, brincam, eu peguei algumas capivaras brincando aí no vídeo de Sertãozinho no interior de São Paulo, dá uma olhada aqui no canal GVT que lá tem um parque recém construído que ainda não está maravilhoso igual esse aqui, e lá em Sertãozinho, as capivaras também ficam lá brincando, se divertindo, e agora já estou concluindo a volta aqui pelo Parque Barigui, eu vi ali que tem um helicóptero parado lá atrás, então provavelmente ali é um heliponto da cidade, tipo o heliponto da Lagoa, por isso eu escutei alguns barulhos de helicóptero, agora ficou. Eu já passei aqui por essa ponte, mas para finalizar o vídeo, eu vou descer até ali, próximo à beirada do rio, para poder mostrar um pouquinho mais para vocês, e poder... finalizar com algo diferente, aqui tem um caminho com flores, coisa que não tem muito no parque, mas aqui tem um caminhozinho com flores, e tem uma estação elevatória de água, usina Nicolau Cupel, é usina para perpetuar a luz em memória do engenheiro Nicolau Cupel, idealizador do Parque Barigui, e que foi que construiu a central elétrica, aí que legal, eu desci aqui sem saber que era uma usina, e está aí, mais uma curiosidade aqui de Curitiba. E aí, o que você achou desse passeio aqui pelo Parque Barigui em Curitiba? Coloca aqui nos comentários o que você achou do parque e da cidade, se você está gostando dos vídeos do canal GVT aqui no sul do Brasil, não deixe de colocar o seu joinha para esse vídeo dar um up no YouTube e outras pessoas poderem conhecer o meu trabalho. E agora sim, se você é novo aqui no canal GVT e ainda não é inscrito, está na hora de se inscrever e aproveitar para ativar o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí, porque o YouTube nem sempre vai te avisar ou nem sempre vai colocar na sua primeira página se um vídeo do canal GVT novo aparecer. Muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse passeio aqui em Curitiba e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!